Música Olá galera, meu nome é Flávio, pra você que está me assistindo pela primeira vez Sou o Flávio, beleza? O canal V é dar um show Antes de mais nada, a gente está começando esse vídeo Peço que caiu de paraquedas, não é inscrito, inscreva-se aqui no canal Dá aquela força pra gente estar atingindo a meta de 5 mil Estamos aí praticamente próximos a 5 mil, né? Então, gostaria que você se inscrevesse, compartilhasse nosso vídeo aí com seus amigos Pra as pessoas estarem se inscrevendo no canal E o que é importante também, depois que vocês se inscreverem Não esquecer de ativar o sininho e todas as notificações, tá bom? Pra vocês estarem recebendo nossos vídeos e lives aí O YouTube vai estar notificando vocês, beleza? É importante isso aí E o like, se você gostou do vídeo, você deixa o like, beleza? É isso aí Então, vamos lá galera A janela de transferências do mercado exterior se encerra dia 9 E todos sabem, já saiu em vários sites aí, oficiais Sites de grande importância Que o Palmeiras faria três contratações antes do fechamento da janela Pois bem, uma já veio, né? Que é o Benjamin Kusevich Pegou todo mundo de surpresa realmente Mas esse nome já vinha sendo trabalhado lá atrás, né? Com a saída do Vanderlei Teve o Cebola, né? Como interino e realmente O Palmeiras estava aguardando a chegada do Abel Ferreira Pra tentar o aval do jogador, ok? O Abel deu o aval na contratação do Kusevich E o Palmeiras contratou Outro nome também que o Palmeiras vem trabalhando há algum tempo Que a gente realmente tá carente Que é um setor de meio de campo É o Matias Vilaçante Do Serro Portanha Um jogador de 23 anos Inclusive tem participações na seleção do seu país, ok? Esse nome também já vem sendo trabalhado há algum tempo, né? E eu acho que não sei Se as negociações estavam em avanço realmente Existia ali um milhão e meio de dólares Que separava o que o Palmeiras estava oferecendo Pelo que o Serro estava oferecendo Por 70% do passe Eu não sei se chegaram a esse acordo, né? Desse valor de um milhão e meio de dólares, né? O Palmeiras estava oferecendo dois e meio O Serro queria 4 milhões de dólares Então... E 70% do valor do passe, né? Antes o Serro tinha pedido 6 milhões de euros De dólares Com 100% do valor Mas aí chegaram nesse acordo de 70% Agora o que tá pegando realmente É esse um milhão e meio de dólares aí, né? Eu não sei se o Palmeiras chegou A esse acordo ou não com o Serro, né? Então é isso aí É um nome que já vem sendo trabalhado E que também deve estar passando Pelo aval do Abel Ferreira, né? Não sei se já passou ainda ou não Mas foi falado realmente Que o Palmeiras estaria contratando Três jogadores Só pelo menos um mais uma Do mercado exterior Deve vir E deve ser, né galera? Não tô falando que é Deve ser o Vila Sante, tá? Por tudo que a gente tem acompanhado aí Ok? Então é isso aí E mesmo porque Lateral esquerdo, né? O próprio O próprio Treinador, né? Na coletiva de ontem Realmente lamentou, né? As ausências que vai ter Dos jogadores da seleção E entre eles O Matias Vinha Realmente que é uma posição Que o Palmeiras vai estar carente, né? Com a saída do Matias O Esteves ainda não tá 100% pra jogar Também é um garoto novo Que tem que ser trabalhado O Abel não vai lançar o Abel O Esteves logo de cara também Vai trabalhar com esse jogador Assim como todos os jogadores de base Como é do seu perfil De trabalhar com a base também Dar oportunidade e tal Ele gosta muito de trabalhar com a base O fato é que ontem Deixou nas entrelinhas Da entrevista coletiva Que ele vai tentar aproveitar Ele até falou com o elenco, né? Que precisaria Que alguém se esforçasse Que tivesse que improvisar E o Scarpa realmente Se prontificou De estar jogando Naquela posição de lateral esquerda Ou seja Palmeiras não tinha nenhum plano De contratação Pra lateral esquerda Pelo menos no mercado exterior, né? Seriam três nomes Mas eu acho que três não chega não Pode chegar mais um Até o dia 9 Que seria no caso Vila Santos É um filho meu O filho que eu falo É uma ideia minha É um pensamento meu Não estou aqui Pegando informação de ninguém São informações que a gente Vem colhendo Durante todo esse período E por isso que estou fazendo Esse vídeo hoje E como está se fechando a janela Então o Matias Vila Santos Pode ser a bola da vez Pode ser Não que é Pode ser a bola da vez Nessa contratação Beleza? É isso mais Hoje estou pensando Em fazer uma live Às oito horas A gente pode estar falando Sobre isso também E para falar A respeito do jogo de ontem Da estreia do Abel Ferreira Podemos também fazer Já o apronto Vamos falar Também do sorteio Da Copa do Brasil Palmeiras e Ceará Então tudo isso A gente vai estar conversando Na live lá E eu conto com a presença De vocês Então portanto Se você não é inscrito Inscreva-se no canal Venha conhecer o canal Meu nome é Flávio Novamente Falando E é isso aí cara Deixe o like Se gostou Compartilhe o vídeo Indique para um amigo Seu palmeirense Dois amigos Três amigos O maior número de pessoas Que você indicar Vai estar ajudando o canal Fortalecimento aqui Das mídias alternativas Do Palmeiras Beleza Vamos Conto com vocês É para estar atingindo Mais rápido possível A meta de 5 mil inscritos De 5K Beleza Estamos hoje com quase 4.090 Inscritos Falta quase 900 900 Para chegar Mas eu conto Com a ajuda de vocês Para estar chegando Nesse 5K Fechou Forte abraço Então Fique com Deus Até a live das 8 horas Que a gente vai estar fazendo Um abraço Fica com Deus Tchau 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 Tchau